Agosto, além de ser um mês abençoado como todos os demais, é desde 1981 o mês vocacional. O mês vocacional quer nos chamar a reflexão para a importância da nossa vocação, descobrindo nosso papel e nosso compromisso com a igreja e a sociedade. A reflexão que deve nos levar a ação vivenciando no dia a dia o chamado que o Pai nos faz. Neste contexto, a equipe de reportagem da Fundação Nazaré de Comunicação procurou os párocos Adilson e Lenildo para falar sobre este tema tão importante. Padre Adilson ressaltou que a vocação é um chamado e só percebe-se o chamado, aquele que para para ouvir. A vocação, pela própria palavra, significa chamado. Cada batizado, cada cristão é chamado a uma missão nesse mundo. Deus nos dá graça de sermos seus filhos e filhas, mas ao mesmo tempo nos confere essa missão de vivermos como filhos de Deus. e descobrirmos o nosso lugar, a nossa tarefa. Então, a vocação é também um responder à missão que Deus nos oferece. Ali, quais são os tipos de vocação que temos dentro da nossa igreja? A diversidade é muito grande dos chamados, a missão dentro da igreja, mas temos aí algumas vocações específicas. A vocação ao sacerdote, a vocação à vida consagrada e a vocação também de todos os cristãos, leigos, batizados, que assumem uma tarefa dentro da comunidade na evangelização. Aquela pessoa que tem dúvida da sua vocação, quais são os caminhos mais fáceis para ela estar descobrindo a vocação específica dela? Vocação é um chamado de Deus. Então, precisa principalmente atenção, discernimento, escuta. Para a gente perceber alguém chamando, precisa escutar, dar atenção. E Deus chama as pessoas de diversas formas, não chama como uma outra pessoa falando, falando seu nome, como a história lá de Samuel. Deus chama, Ele nos interpela na realidade, em diversas situações. Alguma situação da realidade, alguma problemática, onde nós nos sentimos desafiados a assumir e a tomar uma posição. Então, Deus usa diferentes meios para nos provocar, nos desafiar, nos chamar a assumirmos uma tarefa na nossa vida. Então, é importante ter essa escuta. A oração é fundamental, porque a oração é a escuta de Deus. Uma oração que também é silêncio, e a gente possa estar sondando a vontade de Deus para a nossa vida. Padre Lenildo relata como foi o descobrir de sua vocação sacerdotal. Ele aproveita o momento para deixar uma mensagem a todos que ainda não descobriram a sua verdadeira vocação. A minha vocação, ela é uma vocação que não dá nem para explicar, porque é um mistério. Então, para ter uma noção, eu fiz recentemente seis anos de padre, mas eu nunca fui um jovem de igreja. Então, a primeira eucaristia e a crisma eu fiz com 22 anos. Nunca participei de igreja, nem de grupo de jovens, nem nada. A minha família, nós somos nove irmãos também, não são muito de igreja. A minha família, a maioria, são evangélicas. Inclusive, a minha mãe era da congregação cristã, mas depois que o filho tornou-se padre, ela frequenta a igreja católica. Então, é um mistério. Então, eu não sei nem te explicar, na realidade, como foi que Deus me chamou. Eu sei que, em um certo momento, algumas pessoas perguntaram por que eu não poderia fazer algo diferente, porque eu tinha um sonho, que era estudar a advocacia e ser promotor. Sempre trabalhei nesse sentido. Inclusive, quando eu morava em São Paulo, eu ganhei uma bolsa de estudo na Assunção, e essa bolsa de estudo estava direcionada também para fazer o curso de Direito. E acabei, eu não sei como, entrando na área da filosofia e hoje sou padre. Então, existem alguns mistérios da nossa vida que não dá para explicar. Então, só Deus mesmo para usar. E Deus, quando quer, Ele chama as pessoas. Mesmo uma vocação tardia, como a minha, a partir de 22 anos, que eu descobri isso, e, na realidade, eu entrei no seminário com 27 anos. Então, para você ver que já tem uma idade bem mais diferenciada das demais pessoas jovens que entram no seminário. Daquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre a sua própria vocação, qual a mensagem que o senhor deixa de direcionamento para essas pessoas? É uma mensagem que é a pessoa que ainda tem dúvidas a respeito da sua vocação, reze, procure um padre, se for o caso, para fazer uma direção espiritual para ver se se encontra no caminho, o padre vai orientar. Procure também descobrir o que é que vai fazer feliz, porque nada adianta a pessoa buscar na vida, fazer algo que não realiza plenamente. não é só o dinheiro que realiza a pessoa humana, é fazer algo, mas fazer com carinho, com amor, e saber que nós somos instrumentos de Deus. Então, se eu quero ser advogado só porque ganha bem, tem que ter cuidado, porque muitas vezes, se eu não tenho vocação para o direito, eu não vou fazer meu serviço bem. Então, se eu quero ser professor simplesmente por ser, não vai dar certo. Tudo na vida tem que ter vocação. Tudo que você for fazer, tem que ter dom, habilidades. Então, tem que descobrir. E mesmo que tenha que fazer uma opção, faça a opção correta. Opção pelaquela vocação que dá sentido a você de viver. Dá sentido a vida, que te faz feliz. Mesmo que não ganhe bem. Mesmo que não ganhe bem. Mas o que importa aqui, não é a questão econômica, é a paz de espírito, é ser feliz e fazer as outras pessoas felizes. Isso é o mais importante.